E aí galera da capoeira, eu vou alongar aqui um pouco pra deixar a coluna soltinha antes da aula, soltidão né, pra treinar mais, conseguiu que você errou, bora lá, valeu. Malandrade só sai daqui, quando essa roda acabar, se o meu mestre disser e eu, se cavalaria a tocar. Capoeira é antiga, foi o negro inventando, perdi a guerra quem é brasileiro, que não tem um pouco de malandro, malandrade. É malandro, é malandro na Bahia. É malandro, é malandro na malandragem. Xigado capoeira. Na Bahia. É malandro, é malandro na baladeira. É malandro, é malandro na Bahia. É pra Deus que eu peço, socorro E me saio sem me machucar Subo o dedo sem escorregar Vou louvando o criador da banda enganar O malandro que se encoa, xingue a malandragem O malandro é malandro Na poeira O malandro é malandro Na Bahia O malandro é malandro Na madeira O malandro é malandro Na malandragem O malandro é malandro Na poeira O malandro é malandro Na Bahia O malandro é malandro Na madeira O malandro é malandro O sol faz o chão esquentar Calma, muita chuva vem esfriar A expressão do rosto da menina Vão saber que este é minha filha Vamos forte, não devagar Cuidado quando se levantar E me pode abrir sua cantiga Coração me impulsa pra cima e afastar Tchau Coração me impulsa pra cima e afastar